Bom dia, bom dia a todos. Foi bom, foi bom o primeiro contato, foi apenas um bate-papo, alguma avaliação, parte física. Tivemos onde o presidente fez a apresentação. Um papo simples, muito rápido, até porque eu não tinha muito o que falar com ele, meu papo vai ser, a gente vai ter bastante tempo para conversar, para dialogar, para treinar. Mas deu uma impressão muito boa, não falta ainda alguns jogadores a chegar aí, não falta a gente correr atrás de algumas coisas ainda, não está fechado o grupo ainda não. Acredito que a gente vai conseguir fazer um time bem forte, bem competitivo, para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo lá na frente. Rodrigo, o Espinosa falou com a gente, o objetivo é claro que é propor o jogo, tem que vencer e tem que alcançar o acesso, né? Então, como só sobe um, tem que aproveitar sempre o título. E ele fala muito, ele fala de jogar bonito, mostrar, coisa, e como está o público propondo o jogo. O que eu vou te falar? Nós temos que procurar jogar independente, vencer independente de onde for jogar. Se nós jogarmos bonito, se vamos chamar o público, ótimo se conseguimos isso. Vamos tentar, vamos correr atrás desse objetivo, dessa ideia de fazer o time jogar com vencer e vencer. Mas sabemos que do outro lado também tem o adversário, tem qualidade e muitas vezes pode ser que isso não ocorra. Nós temos que estar preparados, pode ser que as vitórias não venham. O futebol tem duas medalhas, tem uma medalha, tem dois lados. Tem o lado a vitória e o lado a derrota. Se for só a vitória, ótimo, maravilhoso. Mas não temos que saber como ver qual vai ficar a derrota. Não sempre, mas sabe que elas virão e nós temos que estar preparados para isso. Agora, lógico, a gente quer sempre estar com aquele lado bom, que é o lado do Beixar Alegre, que são as vitórias para conseguir galgar, para chegar lá naquele objetivo. Só para remontar a pergunta do colega. Tu não compartilha um time bastante ofensivo, do jeito que o Espinoza quer, que tem o teu estilo de jogador de jogo? Estaria já uma pequena dúvida entre o diretor técnico e o teu estilo de jogar? Não, não, não tenho dúvida. Eu tenho a minha filosofia, eu tenho até bem nada de conversa, a gente vai chegar a um ponto. Vamos chegar a um denominador comum. Gosto de jogar para cima, estava até conversando com o meu preparador de goleiro, o Giray. É um time ofensivo, um time que joga, mas nós temos que saber se precaver também. O time adversário também vai jogar para cima, o time adversário também vai atacar a gente. Nós temos que ficar preparados para se defender e não só atacar. O futebol se joga sem a bola também, com a bola e sem a bola. Com a bola a gente vai procurar jogar, jogar oficialmente e jogar para fazer o gol. Agora, sem a bola a gente vai ter que correr atrás, organizado, taticamente, bem equilibrado para que a gente possa recuperar a bola e a partir daí sim a gente conseguir fazer as jogadas e conseguir as vitórias. Ainda faltam algumas peças para formar esse grupo, né, Rodrigo? Falta. Falta ainda. A gente está procurando aí umas posições que a gente não conseguiu ainda fazer as contratações. Algumas indicações já foram feitas. Nós estamos colhendo as informações ainda antes de fazer essa contratação definitiva ainda. Por onde passou as contratações? Já que, segundo o Edu, teve poucas reuniões com o Astor, o Espinosa e também o Edu juntos. Como é que foi para montar esse grupo e quais são as posições onde o Esportivo busca contratações? Foi muita indicação, né, a gente teve muita indicação. A gente fez uma avaliação através de vídeos, informações, escolhendo informações de treinadores que já passaram, já trabalharam com os jogadores, tudo. E as reuniões realmente a gente não teve. Aqui em Bento a gente realmente não fez. Mas a gente fazia falta e falava quase que diariamente por telefone, por celular, por mensagem, enfim. Todas as contratações que foram feitas aqui, a gente teve o aval tanto do meu, do Valdir, quanto do Edu. Teve todo um grupo ali, eu, o Valdir e o Edu, para trazer esses jogadores. Não foi a moda indicação por um, passou e veio o jogador contratado. Não, a gente tirou as informações, um colhe a informação aqui, outro colhe a informação ali, para conseguir fazer essa contratação. Em relação às posições, a gente procura aí um centroavante, um homem de ar que faça gol, a gente procura mais uma cabeça de ar, um volante. A gente está procurando também um retacante rápido também, jogando pelos lados do campo. E acredito que seja aí mais umas três ou quatro contratações que a gente consiga fechar o grupo. Agora, eu digo, essa questão, mais uma vez, a questão da contratação dos jogadores. Vocês indicaram alguém, que eu quero ver, que teve muita indicação de fora, mas vocês pediram lá, nós queremos aquele jogador dele? Teve, teve sim. Eu tive reunião com o Júlio Camargo, né? Até porque ele conhece muito mais do que eu, assim, no interior. Teve o Edu, que também conhece, também o pessoal, os treinadores, o Paulo, o próprio Paulo Márcio, enfim, as pessoas com quem ele conhece, tudo, o VIN, que ele conhece. Teve alguma parte minha, indicação minha, teve a parte do Edu, mas tudo, como eu falei antes, tudo colhendo informações, colhendo vídeos. Eu sei que vídeo é difícil você analisar, porque se fizer um vídeo meu, a gente vai ser contratado, mas é só que a gente tem que ver, não tem jeito, não tem como você pegar as informações, ver o jogador. Mas, através disso, você consegue visualizar aquilo que você acha, você pode aproveitar o jogador em cima do que tu imagina de futebol. O empresário Edu é parceiro do clube esportivo, vai ajudar a banquear algum jogador do clube esportivo, ou é apenas empresário, jogadores, onde vocês buscaram vários atletas? Ele é um conhecido meu, a gente jogou junto na época do Grêmio. Ele foi jogador do Grêmio, foi na época do Filipe, se não me engano. Ele é um cara que está começando como empresário, mas ele é um cara mais que indica, indicam para ele o que ele passa para mim, a gente colhe as informações, ele não é o cara que vai ajudar financeiramente, ele precisa estar ajudando em cima da contratação, da indicação de jogador. Somente isso, mais nada, não tem nada em relação ao dinheiro que ele vai nos ajudar a bancar. Ele é apenas um amigo meu que mexe com isso, que mexe com a bola, que mexe com o Raul Luiz de empresário, que ele indica o jogador. Aqui não quer dizer que ele já me indicou um monte, vários jogadores me indicou, nem todos foram contratados. Me indicou muitos, acho que acredito que uns dois ou três, a gente tenha contratado pela indicação mordida. A maioria das transações de jogador foram do meio para frente, o meio é atacantes, e todos eles falando em velocidade, principalmente. Com a zagueira também, tem o Bágio, tem o Fausto, tem o Raul que chega hoje de tarde.